Fala galera do nosso canal, está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Allan Jefferson do Cacheta. Eu sou Allan Jefferson e o que veremos dando continuidade aos tutoriais acerca do nosso Simular Nacional de Registro de Candidatura 2024. No presente tutorial nós já começaremos com a instalação de sistemas. Quais deles ou qual dele? Candex, tá? Nosso sistema de candidatura, módulo externo, que é o módulo de partido político, porque você vai simulá-lo como é feito pelo partido político, até para você depois do seu cartório eleitoral aí na sua zona eleitoral dar um suporte. E essa instalação do Candex é em máquina sem CIS, tá? Porque se for em máquina com CIS não dá certo, tá bom? Então já fica aqui essa primeira observação, tá? E lembrando então que para a execução do nosso simulado a gente precisa instalar esse Candex, tá? Para que você simule tanto a criação de ata quanto os registros de candidatura por parte de partidos políticos. Aqui no TRE Paraná nós temos um gerenciador de portal, tá? Que tem a instalação de aplicações seguras, mas em cada respectivo TRE as orientações conforme a sua TI, conforme a sua Secretaria também de Planejamento de Eleições. Aqui no Paraná temos a nossa WIC Eleições 2024, que tem as orientações inclusive para instalação do Candex. A gente desce até a parte final da página, nos simulados, tá? E aqui tem as orientações gerais para fazer a instalação do Candex, beleza? Tem aqui Candex, tá? Falando que está disponível a gerenciamento do portal, eu clico aqui em instalação e ele dá um arquivo, tá? Que é bem simples, tá? Basta você, na sua área de trabalho, clicar nesse ícone do gerenciador do portal, clicar na aplicação Candex HMG, que é de homologação, que é uma fase de teste e ele vai começar a instalar. Se depois de 3 minutos instalando e ele não fechar automaticamente, é porque já instalou, desde que você veja o símbolozinho ali do Candex, né? O atalho na sua área de trabalho e já vai estar devidamente instalado, beleza? Muito bem, Alan. Então, vamos lá para instalar o Candex? Na prática, porque aqui tem que ser dessa forma, mostrar na prática. Eu estou aqui na minha área de trabalho, tá? Já abri o meu gerenciador de portal, ele irá me mostrar as aplicações seguras e ter o Candex aqui, ó, canto superior direito, tá vendo? O Candex HMG. Clico nele e ele já vai fazer o download e ato seguinte, ele também irá iniciar a instalação de forma automática, tá vendo? Já está instalando, tá? E daqui a pouco ele já estará com o atalho ali na minha área de trabalho. Se passar 3 ou mais minutos, é porque ele já instalou, você pode fechar o gerenciador e tá aqui o ícone, né? De atalho do Candex, beleza? Então, esse xzinho ali, tá? Você dá um duplo clique nele, ele vai abrir o Candex. No primeiro momento, vai falar para você validar o termo de uso, né? Então, você concorda com os termos de uso, tá? E ele tá aqui, né? Tá lá a mensagem que você acabou de concordar com os termos de uso dele, beleza? Tem aqui embaixo, canto inferior esquerdo, a versão, tá bom? E quando você abrir outras vezes, ele pode pedir para fazer a respectiva atualização também. Vamos daí só dar uma olhadinha, mas bem rápido, tá? Sobre o Candex ali, mas a gente não vai fazer nada específico, porque isso vai ficar para outros tutoriais. Aqui, então, somente é o tutorial da instalação, né? Então, quando você tem ali, ele aberta lá, não existe atualização, tá vendo? Então, ou seja, mas quando tiver atualização, ele assim o procederá. Aqui no adicionar chave, você pode arrastá-la ou clicar, né? Que daí ele vai abrir o seu explorador de arquivos para que você pegue a chave, a chave de acesso para partidos políticos fazerem, né? Tanto as atas quanto os registros. Aqui no manual, ele ainda tá a versão de 2022, em breve terá 2024, tá? E cópia de segurança é quando você já tem chaves importadas com atas e ou, né, pedido de registro de candidatura gravado. Aí você faz a cópia de segurança com os dados, para você não perder, beleza? Por enquanto, aqui não o tem, tá bom? Então, foi essa instalação aqui do Candex, tá? A gente vai passo a passo com o seu simulado dar certo e sempre na ordem lógica, tá? Lembrando, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Alonjef Helio Cacheta e eu sou o Alonjef. Estamos sempre prontos para ajudar. Um grande abraço, fiquem todos com o nosso bom Deus.